Fala aí cronos de volta e nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Survival pessoal E dessa vez aqui, bora começar mais um episódio bem maneirinho dessa nossa série Survival no Minecraft Pocket Edition Então antes de começar pessoal, já aproveita e clica aqui embaixo no gostei, dá aquela voadora no joinha aí Bora pro vídeo Bom pessoal, é o seguinte, hoje aqui, bom, já temos a nossa casa pronta Pra quem não viu os episódios anteriores né galera, clica aqui embaixo na descrição do vídeo E passa lá, assiste os episódios anteriores porque tá bem maneirinho mesmo E aqui eu comecei a construir a minha humilde casa inspirada no sítio do pica-pau amarelo Tipo, a casa lá do sítio e tudo mais né pessoal Só que eu ainda não terminei ela totalmente, eu fiz só mais a parte de fora Por dentro ainda não coloquei nada, aqui em cima também não coloquei nada Mas enfim galera, hoje eu quero fazer uma coisa muito maneirinha que é o seguinte Eu quero fazer uma piscina, só que eu acho que tá sem som É, tá sem som o jogo, pera aí pessoal Aí, boa pessoal, agora sim tá funcionando o som E é o seguinte, eu quero fazer uma piscina aqui hoje galera Porque mano, tem que fazer uma piscina aqui pra chamar os amigos e tudo mais Então vamos lá, pra isso eu preciso escolher a área onde será feita essa piscina Deixa eu ver, ó, já tem uma pá aqui Eu tenho uma pá de pedra, ok Então eu tenho uma pá de pedra, será que eu tenho pá de diamante? Não, só pá de pedra mesmo Beleza então pessoal, então vamos lá Onde será que vai ser a piscina? Será que vai ser aqui? Aqui tem muito buraco, não vai ficar complicado Hum, deixa eu ver, aqui do lado Tá, atrás da casa também tem muito buraco É, a piscina vai ser aqui do lado pessoal Então pera aí, antes de eu fazer a piscina Eu vou ter que tirar toda essa parte que tá aqui atrapalhando, né Então pera aí, vou ter que tirar todos esses blocos aqui de terra Galera, eu quero fazer uma piscina bem maneira Bem maneira mesmo Depois eu posso fazer até um trampolim Fazer umas coisas muito feras assim Porque eu acho que vai ficar interessante, né Então vamos lá Deixa eu só retirar todos esses blocos aqui Que estão atrapalhando Beleza, vai, tira tudo isso aqui Eu não sei no tamanho certo da piscina Mas eu não quero que seja uma piscina muito pequena não pessoal Eu quero que seja uma piscina bem grandinha até Só que eu ainda não decidi qual bloco eu vou colocar por dentro da piscina Pra poder, tipo, cercar ela, né Porque eu queria que fosse um bloco meio branco Só que o bloco branco vai ficar difícil de eu conseguir encontrar aqui agora Eita caraca Nossa mano, já quebrou na minha pá Deixa eu fazer outra aqui Beleza, tia Cabral Pronto Fiz a minha pazinha bonitinha aqui Então vamos lá Vamos continuar tirando toda essa terra daqui Pra gente poder dar espaço pra nossa piscina Então vou tirar tudo aqui, galera Beleza pessoal, olha só Já retirei aqui um espação E agora vamos começar a marcar aqui Mais ou menos o tamanho da piscina Então vamos lá Deixa eu vir aqui Tá, vou fazer uma piscina Eu não quero fazer uma piscina tipo normalzona, retângulo não, galera Eu quero fazer uma piscina um pouco diferente, né Sei lá, pra ficar mais bonito Então, peraí Vamos tirar todos esses blocos aqui Só pra ter uma noção do tamanho Tá, agora vem Quebra aqui Vamos ver É, tem um tamanho... É, tá mais ou menos desse tamanho aqui, né Vamos ver Deixa eu tirar mais aqui do meio Pra gente ter uma noção um pouquinho maior, né, pessoal Então, peraí Tira todos esses blocos aqui do meio E eu quero fazer tipo aquela partezinha mais rasa também E depois vai afundando, né Então, peraí, ó Vai ser tipo uma escadinha também, pessoal Então vai ser tipo assim, ó Uma escadinha aqui, ó Pá, beleza Vai começar assim Olha só a piscinona E vai vindo até o fundo, velho Eu acho que vai ficar maneiro assim, pessoal O que vocês acham? Beleza Então, vamos cavar aqui Cavar aqui pra baixo Aqui vai ser a parte funda E lá na frente vai ser a parte rasa Então vamos fazer aqui tudinho Beleza, pessoal É o seguinte Eu consegui fazer algumas estonas ali E agora eu vou fazer alguns desses tijolos de pedra aqui Nossa senhora, mano Nossa, eu não tenho nem inventário pra colocar essas coisas todas aqui Caraca, eu sou... Nossa, vai... Peraí Deixa eu jogar fora isso aqui Beleza Boa Consegui fazer 44 Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal Aqui na borda eu vou colocar esses blocos, né E pra baixo eu vou deixar stone mesmo Porque eu não tenho nenhum bloco melhor por enquanto pra colocar Então vai ser o que tem pra hoje, né, pessoal Vai ter que ser isso aqui mesmo Então peraí Vem cá, coloca aqui assim Vamos colocar esses blocos aqui Acho que vai ficar maneiro esse bloco aqui E que pra baixo a gente coloca stone, né, então vamos lá Coloca aqui Droga, errei Caraca, velho Peraí Boa Tá Quebra aqui agora E... Acho que vai dar certinho a conta aqui, hein 16 Esse pá vai até sobrar Beleza, ó Agora eu preciso de... 1, 2, 3, 4 Vamos lá Nossa, acho que... Ih, caraca, já... Ih, mano Já errei, como é que faz o negócio? Como é que faz o negócio aqui? Peraí, não É assim Assim, assim Beleza Esse aqui não coloca, não Esse aqui tira Deixa eu ver Coloca aqui Assim Mano, tá de sacanagem que eu fiz a conta certinha Ô, louco, vai Que... Que isso, galera Eu sou muito bom Meu Deus do céu Eu sou muito bom Ô, tá errado Não, tá errado aqui, eu acho Ah, aqui tá errado Peraí Vem cá Peraí, caramba Cadê? Cadê? Cadê o bloco, velho? Peraí, joga aqui Aí, bom É aqui, ó É aqui assim, galera, ó Boa Só tenho que colocar mais um aqui Beleza, pessoal Agora sim Consegui fazer certinho Ó, aqui tem a escadinha Pá, a escadinha Vai descendo aqui Beleza Vai chegando aqui, ó Pá E desceu o Tchacabral Pronto Agora eu só preciso colocar a stone aqui No resto desses degraus aqui Então já tenho várias stones fazendo ali Na fornalha E eu vou colocar aqui, pessoal Peraí, ó O bom é que no chão Já tem várias, né? Vou poder economizar bastante Tá? Tira daqui Tem que colocar só aqui E também tem que colocar aqui nas laterais Depois eu vou ver se eu vou no Nether E pegar umas glowstones Pra colocar umas lâmpadas aqui embaixo da piscina, né, galera? Pra poder ficar iluminado à noite e tal Pra ficar mais bonito Então deixa eu acabar a frente aqui E retirar todas as terras daqui Beleza, galera É o seguinte Acabei de fazer aqui E olha como que ficou, velho Eu tô curtindo o resultado, ó Ficou tudo bonitinho assim Aí eu tava pensando que eu queria fazer uma coisa meio diferente, né, galera? Eu pensei em fazer um chafariz Só que chafariz é meio comum Então o que que eu pensei? Eu vou fazer meio que É... Vou fazer meio que uma cachoeira artificial aqui Então Como que eu vou fazer isso, velho? Peraí, vai ter que ser tipo Eu vou ter que fazer isso meio que um morrinho aqui assim Um morrinho aqui assim, né, pessoal? Então, peraí Coloca aqui, ó O morro aqui Vamos ver Cara, é complicado fazer um morro artificial, hein, mano? Vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui Tá, coloca aqui assim Beleza Tá bom Pra cá agora Tem que colocar uns aqui assim Faz aqui Tá Isso aqui vai ficar mais bonito quando tiver Quando a grama começar a subir aqui, né, pessoal? Deixa eu ver Tá Tá ficando assim? Beleza Então deixa eu fazer pra cá um pouquinho também Coloca aqui assim Boa Beleza Tá, eu tenho mais terra aqui Eu tenho uma terra é o que não falta pra mim Porque eu tenho muito, né? Mas ok Tá, coloca aqui Não, aqui já errei Peraí Tira aqui assim Boa E vai ser tipo Vai ser tipo uma cachoeirinha Uma queda d'água aqui, pessoal Então, peraí Deixa eu aumentar mais aqui Vai descer uma água vindo daqui Então coloca aqui assim Quebra essa daqui Boa Tá Faz tipo um canal aqui Beleza E vem daqui Boa, pessoal Beleza Tá, agora Faz pra cá Faz pra cá Pra cá Coloca Peraí Coloca aqui também, ó Aqui assim Beleza Faz uma paradinha Nossa, já tá ficando de noite já Meu Deus do céu Beleza, pessoal Deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui Coloca pra cá alguns Aqui assim Deixa eu ver como é que ficou de frente, velho Deixa eu ver Uh, boa Nossa, mano Ficou Olha, ficou até melhor do que eu esperava É porque agora tá feio Porque tá sem grama aqui, né, pessoal Mas quando começar a crescer a grama Vai ficar mais bonito Agora é só dar uma tipo uma ajeitadinha aqui assim, ó Peraí Coloca aqui assim Vamos subir aqui Beleza Subiu aqui Coloca aqui assim Pronto Beleza, pessoal E aí vai descer uma água lá de cima Então Vamos pegar a água Então vamos fazer tipo Peraí Eu tenho que fazer Nossa, a minha parte já acabou Tem que fazer tipo uma água infinita aqui Então deixa eu quebrar aqui Pra colocar a água infinita bem aqui Um poço, né Pronto Agora só vem aqui Colocar um balde aqui desse lado Outro balde do outro E tchacabral Agora a gente tem água infinita aqui, pessoal E a gente pode começar A encher a piscina, né Então vamos colocar aqui Coloca aqui Nossa, mano Só que vai demorar Só um pouquinho mais Do que eu tava pensando, né Mas, gurias Coloca aqui Coloca aqui Coloca lá também Opa Aí, boa Tá, coloca Pega aqui mais Tá Nossa, mano Na moral Encher piscina assim É muito, mas muito ruim, pessoal Nossa Eu vou ter que encher o meio todo também Porque O meio fica meio que caído A água Correnteza Tem que colocar uns blocos ali no meio Pra poder A água Não Não ficar caído Nossa Vai dar um trabalho pra isso aqui, hein Meu Deus do céu Então, peraí, pessoal Deixa eu acabar de colocar essas águas Todas aqui E quando estiver melhor Eu já volto Consegui colocar todas as águas aqui, pessoal Na piscina Olha como é que tá ficando E agora Só falta eu colocar Aqui, né Só preciso ver Como é que esse negócio vai cair aqui, galera Peraí Tá Vai vir de lá Beleza Deixa eu pegar aqui Mais dessas terras Vai vir de lá Assim Tá Vai descer pra cá E Deve cair na piscina Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui Peraí Tinha que sair daqui, ó Sai daqui Peraí Então Deixa eu fazer uma partezinha aqui pra trás Coloca aqui assim Beleza Boa Agora Coloca aqui Pronto Tá Galera, e agora, hein Vamos ver como é que essa água vai se comportar aqui Ai, meu Deus Tá Caiu na piscina, né Vamos ver se ficou maneiro ou não É, galera Acho que ficou maneiro Deixa eu só tirar esse bloco daqui Deixa eu tirar esse bloco daqui Que fica atrapalhando Beleza Boa Deixa eu ver agora Aqui de longe Como é que ficou Nossa, velho Não Ficou estranho esse negócio aqui A água tá Tá meio bugada É porque não era pra ela descer pra cá, né Então Deixa eu fazer do jeito que era pra ser feito Então antes Deixa eu ver aqui Era pra ela descer pra cá E depois Peraí Deixa eu pegar a água aqui Caramba Peraí Eu tirei uma água da piscina Coloca de volta Tá Deixa eu pegar a água aqui Então Nesse poço, galera Eu vou tentar Vou tentar arrumar aqui Porque não era pra isso ficar desse jeito aqui não, velho Tá muito estranho assim, credo Tá Era pra ele ficar menorzinho Tipo Ó Descendo daqui assim Pá Beleza E aqui Não era pra ter Peraí, ó Aqui, ó Era pra ficar mais equilibrado Beleza Assim, ó Era pra ficar mais assim Boa Deixa eu ver como é que ficou agora, pessoal Deixa eu ver aqui De longe Como é que ficou É Não é que tá grandes coisas não, né Deixa eu tentar arrumar esse negócio aqui Bom, pessoal Peguei aqui algumas crowstones lá no Nether Então vamos fazer aqui Algumas pedras luminosas Deixa eu ver quantas que eu fiz Peraí Tira esse balde daqui Da minha mão Pronto Tá Fiz sete Vamos ver quantas que eu vou precisar aqui, pessoal Deixa eu ver Vou colocar uma aqui Beleza Três de distância Um Dois Três de distância Tá Não Aqui, ó Vou quebrar outra aqui E ok Tá Então deixa eu colocar Uma pedra luminosa aqui E outra pedra luminosa aqui Beleza Agora vira pra cá Vamos quebrar aqui Boa Quebramos aqui E agora quebra aqui Um Dois Três de distância Aqui, ó Coloca uma nesse canto aqui E a outra Nesse canto aqui Então peraí Coloca uma aqui Tem que fazer a outra aqui ainda Beleza Cadê Boa Coloca aqui E tchacavral Pronto, pessoal Finalizamos aqui E a piscina A piscina já está Devidamente Iluminada Deixa eu recolher Esses blocos aqui Caraca E aqui ficou A nossa cachoeira Artificial, né Então deixa eu ver aqui Mostrar pra vocês Olha só Já começou a crescer a graminha aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Já tá bonito Deixa eu tapar isso aqui Boa E ficou assim A nossa área Da piscina, pessoal O que vocês acharam? Deem a opinião de vocês Aqui embaixo Nos comentários E anota, beleza? E aqui Tá, tá, tá Surgindo Tá surgindo A cachoeira natural ali Mas enfim, pessoal Esse aqui foi mais um episódio De Minecraft Pocket Survival Eu espero que vocês tenham curtido Clica no gostei Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E... Tchau!